Quando chega esse horário me bate uma alergia Olha pessoal, essa é uma composição A primeira música que eu fiz pessoal Perfume de Jasmine, o nome dessa música Fiquei sabendo que ainda tenho um pedacinho de você No meu coração, no meu coração Fiquei sabendo que você, quando jogou o seu olhar em mim Brilhava mais que as estrelas do céu E eu fiquei meio sem graça, sem jeito, sem saber o que fazer Querendo você, fiquei sabendo que no meu jardim Eu encontrei uma rosa tão bonita pra você Fiquei sabendo que ainda sinto muita falta de você No meu coração, no meu coração Fiquei sabendo que no meu jardim Era um perfume com a rosa que já vi E guardei Me faz lembrar de você E eu ainda sinto o seu perfume O seu perfume O seu calor O seu calor O meu amor Fiquei sabendo que ainda sinto Fiquei sabendo que no meu jardim Fiquei sabendo que no meu jardim Eu encontrei uma rosa tão bonita pra você Fiquei sabendo que ainda sinto 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 também, mas depois eu toco ela para vocês, obrigado pede aí a água da fonte que eu vou mandar para vocês obrigado a todos salve, salve galera, deixa o like